Levanta-te, levanta-te Cara-se a paz, cara-se a ira Solta-se-te mesmo a mulher doida A mulher do amor do amor Fica-se a verdade a briga de mulher Eu já quis mudar para o meu amor Mas a fechar-se-me vou de um pescador em lugar Eu já quis mudar para o meu amor Mas a fechar-se-me vou de um pescador em lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou-te convidar para ir embora, embora Vamos embora, para o mar Devei-te cair e levantar Vamos embora, para o mar Devei-te cair e levantar Alucê Bonvoir Elemito 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 Eu já quis mudar como uma urna Se a fecha se me perdoe a pesca agora em me dar Mas tudo é se quiser me acompanhar Eu vou-te comigo a partir Embora, embora, dizem-me Vão-se embora, para o pai Viver, cair e levantar Vão-se embora, para o pai Viver, cair e levantar Viver, cair e levantar Viver, cair e levantar Todo mundo, vá lá, vá lá Essas palmas aí, atrás Vocês aqui, vá lá, assim Força, vamos embora, pessoal Vá lá Vá lá, vá lá em cima Vá lá, meu Deus, querido Vamos brincar, é, é, vamos brincar Brincar com elas bem apertadinho Vamos brincar, é, é, aproveitar Um dia deste já estamos bem aqui Se tens uma companhia E se gostas mesmo eu Venha, em todo momento Tu trouxas mesmo a tempo sem dar carinhos aí Que nessas cantas do ouro Temos que agir à barreira E as moelhas de agora Só falam a toda hora que veste toda brincadeira Vamos brincar, ai ai, vamos brincar Contar com elas bem apertadinhas Vamos brincar, ai ai, aproveitar E o dia deste já estão-vos bem Vamos brincar, ai ai, vamos brincar Contar com elas bem apertadinhas Vamos brincar, ai ai, aproveitar E o dia deste já estão-vos bem Vamos brincar, ai ai, vamos brincar Contar com elas bem apertadinhas Vamos brincar, ai ai, aproveitar E o dia deste já estão-vos bem Vamos brincar, ai ai, vamos brincar Cá com elas, bem apertadinhos Vamos brincar, ai ai, aproveitar Que o dia deste já estão os dentes Vamos brincar, ai ai, vamos brincar Cá com elas, bem apertadinhos Vamos brincar, ai ai, aproveitar Que o dia deste já estão os dentes Vamos! E aí Elas agora sabem muito bem Elas agora fazem lindos penteados Elas agora sabem como conseguir Deixar os olhos todos deslumbrados Elas agora são muito mais agentes Elas aprenderam muito bem a missão Elas estão cada vez mais adeus Até o que não deve causar de vencer Quando elas passam a voar de miniceia Não há homem que não ganha o milhão daquele ferrão É que elas sabem muito bem o que fazer É que elas estão cada vez mais adeus É que elas estão cada vez mais adeus Ai, ai, elas são assim Paidosa sem fim E muito gostosa É que elas estão cada vez mais adeus Bem, agora vamos cantar tudo Ai, ai, elas estão cada vez mais adeus Ai, ai, elas estão cada vez mais adeus Ai, ai, elas estão cada vez mais adeus Ai, ai, elas são cada vez mais adeus Ai, ai, elas são cada vez mais adeus E muito gostosa Agora vamos cantar tudo Ai, ai, elas são assim, ai, ai, sobres por paixosa Ai, ai, elas são assim, paixosa sem fim e muito gostosa Ai, elas são assim, ai, elas são assim, paixosa sem fim e muito gostosa Ai, elas são assim, paixosa sem fim e muito gostosa Quando chega a casa tarde, põe mais palavras que eu diga Mesmo que isso anda perdendo, ela não vem no cantilha Fui fazer uma visita, o serão ficou tardio Mas ela não me acredita e chamou-me pra mim Já que sou cã, já que sou cã, apaga o meu canso Já que sou cã, dá-me clamar, que eu dou pra mim e plantinha Já que sou cã, já que sou cã, apaga o meu canso Já que sou cã, já que sou cã, dá-me clamar, que eu dou pra mim e plantinha Já que sou cã, já que sou cã, já que sou cã, dá-me clamar Já que sou cã, já que sou cã, dá-me clamar, que eu dou pra mim e plantinha Já que sou cã, já que sou cã, apaga o meu canso Já que sou cã, dá-me clamar, que eu dou pra mim e plantinha Já que sou cã, já que sou cã, apaga o meu canso Já que sou cã, dá-me clamar, que eu dou pra mim e plantinha Olá, lindinha, vem a janela, vocês, vai lá Olá, lindinha, vem a janela, ver o meu amor Ai, 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 que eu vou pra guerra Ver o meu amor Ai, 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 que eu vou pra guerra Se eu não vou pra guerra, deixa eu ir Se eu não vou pra guerra, deixa eu ir Ele é rapaz novo Ai, 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 ele se torna a mim Ele é rapaz novo Vamos embora, pessoal, vai lá Ele é rapaz novo Ai, 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 ele se torna a mim Ele é rapaz novo Ai, ai, ele se torna a mim Então essas palmas agora, vai lá Ai, ai, ele se torna a mim Ai, ai, ele se torna a mim Ei, ela se torna a mim Ei, ela se torna a mim Ei, ela se torna a mim Se eu não vou pra guerra, deixa eu ir Ai, 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 tu vai pra lá Se eu não vai pra cá